Fala galera, tudo jóia? Eu, o Lucas, aqui de novo. O tema de hoje é sobre uma... Na verdade foi um amigo meu que mandou uma pergunta agora há pouco pra mim, pelo WhatsApp. Basicamente a pergunta dele era a seguinte, vale a pena fazer um mês de intercâmbio, um mês estudar inglês fora do Brasil? Eu não pude responder de cara pra ele, porque eu tive que pensar um pouco, filosofar, refletir um pouco pra responder. Porque um mês realmente é pouco, mas, bom, eu diria que o ideal seria 4, talvez 6 meses no mínimo. Eu fiz aula de inglês já, eu tô na Austrália, pra quem não me conhece, eu moro na Austrália há um ano e meio, eu já fiz, eu acho que eu fiz uns 3 meses de aula, quando eu cheguei aqui, e... Bom, desde que eu cheguei aqui eu tô em constante contato com a língua, e ainda assim eu não me considero fluente. Eu já consigo me comunicar bem, já consigo entender bem as pessoas e tal. Eu ainda tenho muito sotaque, mas sotaque não é uma coisa que importa. Se as pessoas te entenderem já é ok. Todo mundo tem sotaque. Se você é um americano e vem pra Austrália, você vai descobrir que todo mundo aqui vai falar que ele tem sotaque. Se você sair daqui e for pra qualquer outro lugar do mundo, eles também vão falar. Mesmo que você seja um falante nativo de inglês, as pessoas sabem que você tem sotaque de algum lugar. Então não importa se você tem um sotaque brasileiro. É uma personalidade sua, é uma coisa sua, e não faz diferença desde que você fale o inglês corretamente. Bom, voltando à pergunta, vale a pena estudar inglês 30 dias, né, um mês fora do Brasil? Bom, a minha resposta é sim, vale a pena. Apesar de ser pouco, eu sugeriria mais, quanto mais tempo, obviamente, melhor. Mais tempo você vai estar em contato com a língua. Mas se você trabalha e você tá querendo usar os seus 30 dias de férias, ou você faz faculdade apenas e quer usar o tempo que você tá de férias da faculdade pra vir estudar inglês em outro país. Ainda assim, eu acho que vale a pena sim, pelo fato de você estar em constante contato com a língua, né. Se você for comprar alguma coisa numa padaria, você vai ter que pedir inglês. Se você for no supermercado e não souber o nome de alguma coisa, você vai ter que conversar, trocar uma ideia pra desenvolver a sua ideia até você conseguir mostrar o que é que você quer comprar. Ou mesmo no caixa, ou qualquer... Você vai acabar em contato com a língua, seja com o inglês ou seja em qualquer outro idioma, tá. Você vai precisar estar em contato com ele o tempo todo. E isso não tem escola que substitua, né. Você... Não, claro que existem... Claro que você pode aprender inglês, você pode ficar fluente. Nunca indo pra um país de língua inglesa ou de outro idioma, que fale outro idioma. Mas você estando em contato assim, eu acredito que você aprenda muito mais rápido. Então, só por isso eu acho que já é um ponto válido, assim. Porque se você assiste um filme ou seriado, ou qualquer coisa que as pessoas tenham as falas pré-programadas, pré-definidas, é um pouco diferente, né. Eu mesmo, jeito que eu tô fazendo vídeo aqui, por exemplo, agora, tudo bem que eu tenho um script aqui pra ler bem resumido do que eu preciso falar, né. A maioria das coisas que eu tô desenvolvendo, eu tô falando da minha cabeça mesmo, né. Uma comunicação mais natural, mas quando você assiste filme ou seriado, com certeza é diferente da forma com que as pessoas comunicam no dia a dia, né. É muito menos natural. As pessoas falam mais rápido, as pessoas têm sotaque, as pessoas falam palavrão, às vezes. Então, você precisa treinar o seu ouvido a escutar esse inglês mais natural. É sempre um choque pra todo estudante, quando chega num país que fala uma língua diferente, ele tem esse choque. Nossa, mas eu entendia 100% dos filmes, não precisava nem de legenda, nem nada, e agora eu não consigo entender nada. É justamente por essa comunicação mais natural ser diferente, que as pessoas tenham essa dificuldade. Bom, como eu já disse antes, eu já fiz aula aqui. Embora tenha toda, ou possa ter aulas dinâmicas, aulas onde o professor e os alunos interagem, falem, desenvolvam os exercícios juntos e tudo mais, eu acho que o fato de você estar aqui, você acaba, principalmente se você estiver aqui e não tiver contato com um brasileiro, ou não tiver contato com muitos brasileiros, seria o ideal, porque você consegue trocar a chavinha do seu cérebro pra inglês completamente e esquecer, pelo menos por um mês, que português existe, você vai estar imerso, imerso nesse novo idioma. E aí, na escola você pode estar falando, escrevendo e tudo mais, mas saindo da escola você vai continuar falando. Então, diferente de uma escola onde você estaria no Brasil, você sai de lá, tudo volta ao normal, você volta pra sua zona de conforto falando português. Então, eu acho que a minha resposta final pra pergunta inicial, né, se vale mesmo a pena ou não, eu diria que depende do tanto de motivação que você tiver quando você vier pra cá. Se você vier pra fazer só o curso de inglês, porque as aulas aqui de estudantes geralmente começam às 9 da manhã, depois eles têm almoço entre meio-dia, meio-dia e meia, até 1, meio-meia, geralmente é uma hora de almoço, e as aulas acabam por volta de 3 horas da tarde. Das 3 da tarde até, sei lá, meia-noite, você não vai ter mais nada pra fazer, teoricamente. Aí você pode trabalhar, você pode sair com seus amigos, você pode estudar sozinho, você pode fazer várias coisas. Se você ficar enfurnado no computador, na internet, obviamente não estudando, ou dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa mais inútil, eu acho que não vai valer tanto a pena você gastar uma grana pra passar um mês fora do Brasil e não se dedicar tanto assim. Agora, se você se dedicar durante um mês e usar esses 30 dias, né, esse tempo que você vai estar fora do Brasil, não só nas aulas de inglês propriamente ditas, mas fora também, eu acho que é totalmente válido e totalmente benéfico aos seus estudos de inglês. Caso contrário, acho que vale a pena ficar no Brasil, né, vai dar no mesmo. Quando você sai, você não precisa mais se preocupar, então acho que dá no mesmo. Agora, se você vier e se dedicar, mesmo fora das aulas, aí o esquema é diferente. Você pega um táxi, pergunta pro cara, pro taxista, como é que foi o dia dele, pergunta como é que ele se prepara pra profissão aqui, pergunta de onde ele é, pergunta, não sei, lugares, fala que você é novo aqui, que você quer conhecer novos lugares. Mesmo que você não queira, mas só pra treinar o idioma, entendeu? Ninguém vai ser arrogante com você, ninguém vai te tratar mal, mas pelo contrário. Se você vai no supermercado, pede dica, conversa com a pessoa do supermercado, pergunta como é que ela tá, você, sabe, esses small talks assim, você acaba criando papos, nem que sejam curtos, mas você vai estar se comunicando e com pessoas nativas. Isso vale muito a pena, isso é muito válido mesmo. Outro complemento pra isso seria fazer qualquer outra atividade extra trabalhar, uma delas, obviamente, porque você ou vai estar atendendo cliente, ou vai estar trabalhando com colegas de trabalho, então você vai ter que se expressar em inglês, né, obviamente. Ou vendo TV, não um filme seriado, porque isso você já pode fazer no Brasil, mas eu diria pra, sabe, ver programas locais, ver jornais, coisas que só passam em países onde se fala inglês, né. Por exemplo, reality shows, você pode até não gostar, mas é legal porque é uma comunicação do dia a dia, né, não tem script, não tem nada, não tem um procedimento, não tem uma coisa pra seguir, né, é uma coisa bem mais natural. Ou ainda fazer academia, fazer yoga, fazer um esporte, fazer taekwondo, jogar futebol, basquete, qualquer coisa, uma atividade extra, natação, sei lá, o que você gostar de fazer. Onde você for vai ter pessoas e você vai acabar conversando com elas inevitavelmente. Então, encontre pessoas pra falar, é a minha dica principal, né, fora da aula de inglês. A aula de inglês vai tá lá, prontinho, o professor vai tá lá te esperando, tudo certinho. Agora, o que vai fazer valer a pena ou não é o que você vai fazer no seu tempo livre. Você vai ter bastante tempo livre, final de semana geralmente não tem aula, então é esse momento que você tem que aproveitar. Teve um amigo que veio passar um mês aqui na Austrália, acho que ele ficou um mês e meio, se eu não tô enganado, e ele ficou amigo de uma velhinha, que tava num parque perto da escola onde ele estudava, ele veio pra estudar um mês também, e ele acabou ficando amigo dessa velhinha, e assim, ela ia lá porque ela já era aposentada, ela não tinha muito o que fazer, e ela ia lá pra ver o movimento, pra conversar com as pessoas e tal. E ela ganhou um amigo novo, né, que foi ele, e ele também a ganhou uma amiga nova. Foi uma combinação de interesses bem bacana, assim, porque ele pôde treinar em inglês, né, ele ficava conversando um bom tempo com ela, e ela a mesma coisa, né, ela tinha uma distração, ela tinha o que conversar e tudo mais. E depois eles ficaram amigos, se adicionaram no Facebook e tal, e foi uma história bem bacana, assim, porque ele falou, pô, eu não fico perdendo meu tempo depois que eu saio da escola, né, eu tenho, ela me mostra, ela me dá dica de onde passear e algumas coisas do tipo e tal, e eu achei muito bacana essa história. Então é isso, se você souber aproveitar do jeito certo aqui, tenho certeza absoluta que vale a pena, vai dar um gás aí no seu inglês, e com certeza vai ser útil pra você. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima! Fui! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais! Tchau! 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 Tchau!